Seja bem vinda ao quarta show Viviane Oda O show é seu Viviane 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 Parabéns Obrigado, seja muito bem vinda aqui Eu quero até convidar aqui Carol, pode entrar aqui também A Carol Nogueira Que é a técnica que treina a Viviane Desde os três anos de idade É isso mesmo, Viviane? É isso mesmo, Carol? Sim, desde os três anos Nossa! Mas é um esporte Que exige uma consciência corporal impressionante Exige muito do atleta Muito, muito Por isso é indicado começar muito cedo Para a consciência corporal E coordenação motora Para já ir desenvolvendo Desenvolvendo A coordenação motora fina Olha só que impressionante Vamos entrar com o microfone A Amanda vai entrar com o microfone aqui Eu vou pedir para vocês chegarem aqui Um pouquinho para frente Para a gente ficar mais à luz Ô Viviane Que espetáculo, não? Eu fiquei impressionado Desde os três anos Então, quantos anos você tem hoje? Vou fazer 16 16 16 anos Então, é uma vida dedicada à ginástica rítmica? Sim, eu comecei bem novinha Influenciada pela minha irmã Que ela começou primeiro E desde então Foi uma paixão pelo esporte E eu estou até hoje E viajou o mundo inteiro, viu gente? Tem mais de dois passaportes, é isso mesmo? Isso, eu tenho dois passaportes Como é que é o preparo, hein, Carol? Porque a gente estava conversando Antes de começar o programa, né? Tem uma série de treinos Tem preocupação com alimentação Tudo isso que envolve, não? Sim, sim A Vivi já é uma ginasta de alto rendimento Que a gente procura chegar a Olimpíadas É o foco Ela nasceu aqui em Guaratiguetá Mas representa o município de Osasco, né? Que custeia todo o treinamento dela Como eu te falei No bastidores Ela ficou esse ano já um mês na Guatemala E está treinando atualmente no Paraná Com a técnica Anitta Cleman Que é uma das referências nossas aqui no Brasil Para conseguir representar muito bem O município de Osasco E o Brasil, né? Nós estamos vendo aí, olha Tem um vídeo Onde ocorreu esse vídeo? Esse foi o sul-americano do Equador? Foi O Equador? Olha só Eu acho que esse foi o Equador, 2018 É parecido com esse que você fez agora aqui, né? Isso Além da bola, então, o que mais que vocês interagem? A gente trabalha com corda Com arco Com massas e com fita Nossa Olha só Quanto Vem aqui, Carol Por favor Quanto tempo Qual que é a duração do treino? Quantas horas por dia Ela se dedica? Atualmente Ela está treinando 12 horas Ela treina 12 horas? De manhã Da 7h30 ao meio-dia Daí depois Tem o horário do intervalo Do almoço Quando Ela consegue cumprir Né? Porque tem o número De coreografias certas Que tem que estar passando Eu treino É para terminar meio-dia Mas sempre termina Uma e meia Né, Vi? Uma e meia Assim Daí ela volta de novo As duas Comigo em Guarac Ela está passando um tempinho Então ela acompanhou nas outras aulas Então ela fica comigo até as 8h da noite Daí chega em casa Vai fazer todas as tarefas online As coisas Aí tem que ser muito regrada E disciplinada Porque Vai chegando perto E não tem Sábado, domingo Feriado Se precisa treinar Tem que estar treinando É uma vida dedicada ao esporte É uma vida dedicada ao esporte E é importante a gente falar isso Porque nada se conquista à toa Né? Como ela que já foi campeã E participa de diversos concursos E campeonatos Exige uma dedicação Para a gente valorizar Os atletas desse nosso Brasil E também para que o esporte Seja mais valorizado Aqui no nosso país Não? Sim Precisa ser mais valorizado Mais divulgado A ginástica rítmica É um esporte Aqui no Brasil Que massifica Tem muitas crianças participando E muitos talentos Daí se a parte Gurbaneir mental Tivesse mais projetos De descobertas De talentos Desde cedo Eu descobri a Vivi Porque ela era parente Assim, né? Daí de três anos Já vi que já tinha Uma pré-disponibilidade Para a modalidade Daí se tem O apoio Tem muito O incentivo O incentivo Nós precisamos incentivar mais As crianças Desde cedo Desde pequenas E tira da rua Das drogas Sem dúvidas É um caminho É uma solução Para muitos problemas Sociais Que nós temos hoje Aqui no nosso país Vamos fazer o seguinte Eu sei que você preparou Mais um espetáculo Aqui para a gente Vai ser com fitas É isso? Com fitas Mas agora Eu vou te pedir Uma gentileza Que é tão lindo, né, Thaís? A gente fica Tão assim Impressionado Que eu vou pedir Para você se apresentar De novo Com esse mesmo Com esse mesmo Que você fez agora Pode ser? Pode apresentar De novo para nós? Então Vamos acompanhar aí Viviane Oda Com esse mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma atração da nossa convidada especial, que vai dar um espetáculo aqui pra gente. Com vocês, hoje é noite de ginástica rítmica aqui no Quarta Show, Viviane Oda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional, hein? É um espetáculo mesmo. Vamos entrar com o microfone aqui, por favor, Amandinha, olha. Viviane, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Carol, pode entrar também aqui, a treinadora. Eu fiquei impressionado. Posso ver essa fita aí? Olha só que interessante, né? Olha só, e a gente fica hipnotizado de ver, né? Sim, são seis metros. São seis metros de fita? Olha só. Com essa apresentação, a gente ainda conhece mais a Viviane e fica mais ainda impressionado. Ô, Carol, conta pra gente, um resumo aí, porque são tantos prêmios, né? Quais foram os prêmios que ela venceu, os campeonatos? A Vivi é campeã brasileira pré-infantil, foi em 2015 em Osasco. Depois ela foi campeã brasileira infantil 2017 no Espírito Santo. Depois foi vice-campeã brasileira individual-geral juvenil em Brasília. Aí, dentro desse ano, todos os anos, ela é a seleção brasileira transitória, né? Que representa o Brasil nos sul-americanos. E todos os sul-americanos que ela foi, ela teve êxito com medalhas de ouro, prata, bronze. E sendo hexa, né? Hexa campeã sul-americana. Olha só! Aplausos, Thaís! Aplausos! Porque quando ocorre um campeonato de ginástica, você não recebe só um prêmio, né? Você recebe um por cada aparelho, as somas de todos os aparelhos e por equipe. Então, ela sempre completando a equipe. Então, todos os anos que eles foram sul-americanos, elas foram campeãs. E tem uma influência do balé? Sim, a ginástica é a ritmo, que é a base, é o balé. Tanto que a gente vê o norte europeu, né? Rússia, Bulgária, Ucrânia. O Brasil ainda está bem atrás. A gente está galgando chegar no nível deles. Mas é uma influência muito grande do balé. Ela faz o balé diariamente. Porque em alguns momentos eu vi que ela... Como chama a posição do balé que ela fez aqui? Que ela ficou na ponta dos dedos? Ele vê. Ele vê? Faz o ele vê aí, ó. Ela anda também no colo do pé, ó. É mesmo impressionante! E assim, os giros, né? Os giros vêm muito do eixo do balé. Então, o balé, eu falo para as crianças que entram na aula que a ginástica é um balé com os aparelhos. Olha aí! Posso tentar rodar essa fita aí? Porque eu fico impressionado com a concentração dela, né? Sim. A concentração dela... Tem que ter. Porque aqui ainda fica bem mais fácil, porque tem muitos lançamentos altos que ela faz três, quatro, cinco voltas embaixo do aparelho antes dele chegar no chão. E parece, né? Você aí de casa também deve ter tido essa percepção. Parece que é uma leveza, uma facilidade, né? Fazer esse movimento com a fita, mas não é não, né, Carol? Posso tentar fazer? Todas querem pegar a fita, né? Porque a gente tem uma ordem progressiva dos aparelhos. Olha lá. Quando chega na fita, elas ficam tristes, porque é muito difícil. É difícil, porque... Como é que é? Pode falar no microfone. Fala no microfone. Como é que é? Coloca o dedo indicador no estilete. E agora vai fazendo... Sim. Sim. Deixa o estilete na diagonal. Isso. E a fita não pode encostar no chão. Não pode encostar no chão? Não. Espera aí que eu vou conseguir. Vai dar um nó na fita, vocês vão brigar comigo. O nó da fita é penalizado. É penalizado? Sim. Deu já nó na fita? Deu? Deu um monte, um laço. Como é que a musiquinha não deu certo, Thaís? Não deu certo, deu nó na fita. Ai, meu Deus. Ô, Carol, o que você pode aconselhar? A gente tá com uma grande audiência das crianças nos assistindo. Os pais que querem incentivar esse esporte nas crianças, que dica que você pode trazer, hein? Eu acho que todos devem procurar ou um clube ou a prefeitura. A partir de três anos, a criança já pode começar com a iniciação. É um esporte muito bom. Tem uma lenda que não deixa crescer, mas é mentira. O esporte alonga, elas ficam alongadas, bonita. Viviane é pequena porque a família é pequena. Elas saem um pouquinho do biotipo, mas as dinastas da modalidade de ginástica a gente são sempre altas. Ajuda muito para elas aprenderem a disciplina, se alimentar bem. É mil e um cognitivo. Eu acho que tem vários benefícios para a criança. que eu indico todos os pais ir atrás, porque é muito bom. É muito bom até para quem não quer ser uma grande ginástica. Eu falo para as minhas centenas de alunas lá. Nem todas vão chegar num patamar olímpico, num patamar internacional. Mas vão viver bem, saudavelmente. Eu tenho outras ginásticas minhas que não chegaram, mas já são umas excelentes treinadoras. E os ensinamentos que o esporte traz para a nossa vida, né? É muito bom. Como você falou, né? A concentração, a dedicação, né? Até a fase, eu falo, eu sou uma treinadora que gosta de competição. Então, até para as babies, que é a turminha de 3 a 5 anos, é legal colocar numa competição de motivação. Porque elas têm que aprender que na vida nada é fácil. Você não ganha de graça. Tudo é muito suado. Tudo é muito suado. Então, se desde pequenininha ela entende, se eu fizer melhorzinho ali, eu sou melhor do que a outra. Isso é ótimo para a vida. É uma evolução, né? É uma evolução mesmo. Vamos fazer o seguinte. É tão bonito. Não foi lindo demais, Thaís? É tão lindo esse espetáculo. É maravilhoso, né? Que eu vou pedir para você nos apresentar mais uma vez. Pode ser? Pode ser, Viviane? Então, vamos lá. Hoje, a Viviane Oda aqui com a gente no Quarta Show, mostrando o seu talento. É tão lindo. E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto